A gente tem a honra de receber nos nossos estúdios aqui em São Paulo o ex-goleiro Sérgio. Sérgio, tudo bem? Bem, Pedro, e você? O Sérgio conhece o ambiente do Palmeiras como ninguém. Ele foi campeão de muitos títulos com o Palmeiras, mas ele estava em 2002 também no rebaixamento do Palmeiras, né Sérgio? Sérgio, que semelhança que a gente tem do Palmeiras de 2002 com o Palmeiras de hoje, 10 anos depois? A semelhança é que quando você entra numa fase complicada como é a de hoje do Palmeiras, é difícil você reverter. E naquela época nós não tínhamos o segundo turno, como teve esse ano e como tem sempre. Aí o que dificultou foi isso para nós. Na época nós tínhamos só 24, 23 jogos e eu entrei na 16ª rodada no lugar do Marcos. Ele machucou e aí eu segui até o final do campeonato, é difícil. Então a semelhança é quando você está num momento difícil e quando não tem muito tempo para você reagir e os números matematicamente, você consegue, você tem essa dificuldade. Você que já viveu esses momentos que antecedem uma possível queda, o jogador fica com medo de sair na rua, tem medo da torcida, a torcida atrapalha nesse momento de crise? O jogador tem que ser inteligente, você está num momento difícil, onde você tem que se concentrar nessa fase, você tem que procurar alternativas para você melhorar o seu rendimento, enfim. Então o jogador não pode ficar saindo de qualquer lugar, porque você vai sempre encontrar uma gracinha, um corintiano, um são paulino, enfim. Os rivais vão ficar tirando onda da sua cara e os demais, e o próprio torcedor do Palmeiras vai ficar sempre questionando, perguntando. Então é melhor você ficar em casa, sair na boa uma hora ou outra, mas nesse momento é bom se resguardar para você se focar exclusivamente nessa competição, porque chegou num momento difícil, num momento onde ninguém esperava e que ninguém quer estar. Eu acho que o Palmeiras hoje tem que buscar tranquilidade, estar um time mais, a parte psicológica agora é fundamental. Então eu acredito que tem que ter esse momento para você estar focado nesse objetivo que é tirar o time dessa situação. E o Sérgio que tem uma carreira vitoriosa, passou por vários clubes, inclusive Bahia e Vitória do Nordeste. Lá na Bahia disputam a Copa do Nordeste, Copa do Nordeste que volta em 2013 na tela do esporte interativo. Qual que é a importância de um torneio como esse? Eu disputei a Copa do Nordeste pelo Vitória em 1998. Eu acho importante. É uma competição que vai ajudar os clubes, na minha opinião, porque tem clube que precisa dessa competição. Os grandes vão disputar o brasileiro. Mas tem outras equipes que fazem investimentos, tem seus jogadores, a sua folha de pagamento, de repente buscar recursos. É uma competição que vai ser benéfica não só para os times grandes, mas para os times médios, que não disputam esse campeonato. Vai ter que parar, disputam o estadual e para. Então as equipes que realmente estão precisando, pode aparecer, pode disputar uma competição, pode disputar uma final. Que foi o caso na época do próprio América do Natal, que eu acho que chegou a final contra a gente. Se não me engano, nós não conseguimos o título, né? E fomenta a rivalidade também. É, isso mexe. O Nordeste, eles são torcedores fanáticos, né? E isso é gostoso, porque é uma competição que vai ajudar os clubes e de repente o próprio Santa Cruz. É um clube que precisa também desse apoio. Então eu vejo que é de extrema importância esse campeonato. Beleza, Sérgio. Um papo muito bom sobre Palmeiras e sobre futebol nordestino. Obrigado. A gente fica por aqui. Valeu, galera. Eu quero esporte interativo na minha TV. E Amorís Falcão, o que você quer? Eu quero esporte interativo na minha TV.